Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo do GXCM e hoje vamos estar fazendo aqui mais um garagem vlog. Já fazia algum tempo que eu queria gravar esse vídeo, pessoal, que é falar sobre Temeré 660 Shima. Isso mesmo, Shima, né pessoal, o pessoal chama aí de Shima, que é perder a estabilidade da frente. Coisas que eu nunca presenciei na minha Temeré, né, Temeré 660. Eu sei que tem alguns fatores aí que as pessoas falam que influenciam, inclusive aí há uns dois meses atrás, em uma conversa aí com o brother André Nogueira, que também viaja de moto, ele até postou um Reels lá, engraçado da moto dele, se eu não me engano, acho que é uma F800, ela shimando, né, assim, Lógico que ele não estava em uma velocidade muito alta, então ele fez até graça, né, com o vídeo e tal, mas percebia que ela balançava um pouco. Isso acontece devido ao quê, pessoal? O que acontece? Vamos lá, primeiro, por que que isso acontece? Por que acontece? Porque essas motos são muito altas, né, pessoal? Se vocês verem a altura, né, podem ver, é muito alta. Então aqui, ó, eu tenho 1,75m. Olha onde essa moto dá de altura. Então ela é muito alta. Ela é muito alta e estreita, olha só. Imagina a estabilidade de tudo isso aqui. E o engraçado é que não acontece com essa moto aqui. Não acontece. Ah, Diego, mas assim, se você estiver andando com o baú top case, acontece em algumas motos? O pessoal reclama muito que a Tiger mesmo, ela shimba muito. Qual que é o diferencial, o porquê disso? Também não sei, pessoal. Não sei dizer pra vocês o porquê, mas eu sei que a Teneré 660 não shima e tem alguns motivos pelo fato dela não shimar. Tem muita gente que fala assim, ah, é a pirulitona. Primeira coisa, pessoal, se você está com o tanque cheio, se você está com o tanque cheio, olha onde está o motor dessa moto. Ele está bem no meio dela certinho, né? Ele está bem no meio aqui. Bem no meio não. De verdade, pessoal. Ele está mais pra frente do que pra trás da moto. Se vocês podem ver aqui, ó, o motor, ele está bem aqui, ó. Está mais pra frente do que pra trás. E o tanque também está aqui. Ou seja, se eu encher esse tanque, a minha carga de peso aqui na roda da frente vai ser bem maior do que em qualquer outra Big Trail que tem o tanque aqui, ó. Então, se você pega aí uma F800, aquelas motos que tem o tanque aqui, ó, a probabilidade da frente dela ficar mais leve em velocidades que você estiver sozinho e com o baú aqui é bem maior. Então, o risco dela levantar a frente um pouco e estimar, né? E balançar, perder estabilidade, eu diria que é um pouquinho maior que é nessa moto aqui. Porque eu já atingi velocidades com baú nessa moto de 170 até 180, né? Que foi velocidades aí consideradas... Considerada não, né? Velocidades irregulares, das quais não me orgulho. Mas foi uma aceleradinha pra gente, né? Pra não perder o costume. Quem anda de moto aí sabe. E aí, nunca aconteceu nada. Inclusive, eu fiz esse teste depois que eu conversei com o André. Falei, vou fazer um teste. Coloquei o baú, fui pra pista, domingão de manhã, pista vazia, não tinha ninguém. Peguei uma retona, deu uma esticada, apareceu lá 180 e 4, 185, ela não chimou. Geralmente, o pessoal fala que entre 120 e 130 que ela começa a balançar. Entre 120 e 130, soltei a mão do guidão pra ver, continuou certinho. Mas tem um porém, pessoal, tem um porém. Aros devidamente balanceados. A roda tá balanceada, não tá empenada, toda alinhada, os raios, né? Tudo aí na posição certinha, né? Todos em posições regulares. E a roda alinhada e balanceada. Mesma coisa atrás. Pneu sem deformação nenhuma. Então, tudo isso contribui pra moto perder estabilidade. Tudo isso. Suspensão também, pessoal. Suspensão tem que tá boa, suspensão tem que tá revisada, tudo certinho, tem que tá com fluido certinho aí, né? Com fluido da suspensão também, tem que tá tudo ok. Pra quê? Pra copiar, pra a moto copiar regularmente o asfalto e não perder a aerodinâmica. Então, fiz o teste, a Teneré não chimou, não balançou. E aí, analisando a estrutura da moto comparado a algumas outras motocicletas aí, eu cheguei à conclusão aqui que talvez isso aqui que atrapalha tanto a gente no off-road, né? Que esse peso concentrado na frente aqui, o tanque muito alto, o motor também muito alto, deixa a moto um verdadeiro pirulito aí no off-road, que ela fica bem complicada pra tocar no off-road. Quem já teve essa moto sabe que no off-road ela não é fácil, é muito boa, mas também pelo fato dela ser alta e o peso do tanque aqui não ser distribuído igual nas outras, então fica todo aqui. Aí, meu amigão, tem que ter braço pra levar. Mas, isso também é caso para outro vídeo aí, né? É assunto pra outro vídeo que a gente vai estar fazendo aqui no canal pra vocês. E deixando também, né? Aí, finalizando aqui o nosso assunto, tudo na moto, se tiver tudo ok, pessoal, nunca tive problema de perda de estabilidade. Nunca tive. Já soltei a mão a 120, 130 pra ver se ela balançava. Como o pneu tá novinho, tá tudo alinhado, tudo certinho, nem vibrar a guidão não vibra. Então, muito menos balançar. E lembrando que ela não tem amortecedor de direção. Eu não coloquei amortecedor de direção. Pode ser que, eu acho que é bem mais fácil ela fazer isso quando ela tiver com garupa, não sei, talvez com garupa, que aí vai pesar mais aqui e aliviar mais aqui na frente. Mas não, sozinho, pessoal, comigo aqui, ó, comigo aqui, nessa parte da moto, praticamente a moto fica o peso todo em cima da roda da frente ali, não todo, né? Mas tem bastante peso, dá muita estabilidade. E a aerodinâmica dela também não ajuda muito, porque ela é uma moto bem reta, né? E tal. Só que ao mesmo tempo, também, ela não tem essas partes que faz levantar a moto. Então, sei lá, o que acontece com esse mamute aqui. Mas ela vai de boa e nunca xingou. Beleza, pessoal? Então é isso, mais um vlogão de garagem aqui pra vocês. Tamo junto, valeu, valeu e até o próximo vídeo. Fui!